Oi pessoal, não repara não que tá tudo bagunçado aqui minha cozinha aqui, vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês aqui, é o adefal que eu fiz até o vídeo pedindo muita ajuda para as pessoas para me ajudarem para salvar ela, porque ela tá assim ó, sem raiz praticamente nenhuma, só tem um aqui outra aqui, e ela saiu esse cake aqui ó, e não sai raízes, olha o tamanho que tá, e aí eu não quero perder ela, então o que eu vou fazer, as pessoas me deram ideia para tirar do vaso né, e replantar ela de novo, e eu achei essa ideia aqui legal ó, eu vou amarrar ela aqui já, ó, amarrei ela aqui nesse toquinho de limão, e aqui eu já, eu vou colocar ela junto aqui já ó, já amarrada aqui, que quando ela sair raízes, ela já possa já pregar aqui, já grudar, no talim do limão aqui já, e também confiar que aqui embaixo né, nasce, então eu vou colocar ela nesse vaso, só com carvão, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, primeiro colocar aqui os maiores, embaixo, Gabriel, a mamãe tá fazendo um vídeo, tá? aí eu vou colocar aqui, carvão, para segurar também, além da planta, o pauzinho aqui, eu coloquei ela, então vamos firmar bastante aqui, para ficar firme, porque eu não posso salvar, eu tô toda aberta, eu não posso perder minha filha, então, colocar bem, colocadinha aqui, e eu tenho fé, que desse jeito aqui vai dar fé, tem mais de quase um ano, que ela tá plantada, ela tava num vaso, e aí saiu o cake, e ela quietou, não reagiu mais, só, do mesmo jeito que tava, ficou, ó, já tá firme, tá bem firme, então, acho que já tá muito bom, agora, pronto, já tá plantada, ó, ó, deixei, deu as raizinhas meio para fora, e agora é só esperar, pessoal, vamos ver se vai dar resultado, tá? E eu creio que vai, e aí eu dando resultado aqui, saindo, eu já faço o vídeo mostrando para vocês, tá? Então, é isso aí, pessoal, tá? Só isso mesmo, muito obrigada, cada um que deram as dicas, tá? Eu agradeço demais, cada um de vocês lá, que me deram as dicas, tudo direitinho, o que eu deveria fazer com ela, tá? Muito obrigada, que cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Beijo, beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tá? Até a próxima, beijão!